Vamos até Campo Grande para saber os destaques da nossa capital morena. Hoje, por falar em capital morena, está aí ela aí, a Karina Anunciato, se preparando, inclusive, para trazer para a gente aí os destaques. Bom dia, minha amiga! Qual é o destaque desta manhã de quinta-feira aí na capital? Seja bem-vinda! Bom dia, Israel! Bom dia a você, a Mária, a todo mundo aí de Três Lagos. Olha só, a gente vai falar sobre segurança, sobre uma situação que continua repercutindo em nível nacional e é claro que isso acaba respingando aqui em Mato Grosso do Sul, especialmente por conta da existência do presídio federal aqui em Campo Grande. Quem está acompanhando aí as notícias nacionais sabe que a União tem adotado medidas aí para tentar evitar que situações como a que ocorreu lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, possa acontecer em outros presídios, que é a fuga de presos. E diante daquela situação, diante dessa vulnerabilidade, emitiu-se um alerta para que todos os presídios verificassem as suas condições de estrutura. E é claro que aqui em Campo Grande, essa vistoria, essa checagem foi realizada e a gente tem algumas situações aí para apresentar, né, diante dessa determinação do Ministério da Justiça, que adotou, então, essa série de medidas para reforçar a segurança nas unidades prisionais administradas pela União, né. Aqui em Campo Grande, a realidade é o seguinte, é um pouco diferente do que acabou acontecendo lá em Mossoró, no sentido da realidade estrutural, embora seja uma unidade, um prédio, né, também mais antigo do que a construção lá de Mossoró, de acordo com o sindicato dos policiais penais aqui de Mato Grosso do Sul, o prédio daqui possui uma laje que é diferente da estrutura da de Mossoró, né, o que proporciona também um pouco mais de segurança. Segundo, Renan Fonseca, presidente do Sindicato dos Policiais Penais Federais aqui de Mato Grosso do Sul, apesar, então, desse projeto ser mais antigo, o projeto do prédio, a estrutura aqui tem mais uma laje que garante maior segurança. Em relação ao circuito de imagens do prédio, Fonseca afirmou que as câmeras da unidade aqui de Campo Grande são digitais em HD, mais modernas que as de Mossoró também, e todas estão em pleno funcionamento, a queixa dele, Israel, né, e aí ele se coloca como o presidente do Sindicato dos Policiais Penais Federais, em relação ao efetivo. O efetivo da unidade aqui é feito apenas pelos policiais penais de carreira, no momento não existe nenhuma outra força dando suporte para o acompanhamento e principalmente pela segurança do espaço, e hoje não há um efetivo suficiente para cobrir a demanda, de acordo com o Renan Fonseca, por mais que tenham aí essa promessa, né, e a expectativa deles de chamar mais 80 policiais para serem distribuídos aí nas cinco penitenciárias através de concurso público, atualmente não há, então, esse efetivo suficiente para cobrir todos os procedimentos, enfatiza o presidente do Sindicato dos Policiais Penais Federais, embora, então, como a gente está trazendo esse cenário, né, existe aí essa preocupação da checagem de estrutura e também dos protocolos a serem relacionados e especialmente adotados nos presídios federais, a queixa do presidente aqui é falta de efetivo.